Pato! Elvi! Pula! Abdonhoca! Pocoyo! Busca, Lula, busca! Hoje o Pocoyo e a Lula vão à praia. Olá, Pocoyo! Olá, Lula! Olá! Olá! Isso mesmo, um dia na praia. Eles têm um cesto de piquenique, um chapéu de sol... Pocoyo! Onde é que tu vais? Esse não é o caminho para a praia. Ah, boa ideia, Pocoyo! Uma bola. Uma bola redonda, cor de laranja e pequena. Que bela coisa para levarmos connosco. Redonda? Sim, redonda. Como um círculo. Muito bem, Pocoyo! Tenho a certeza que a Lula vai adorar brincar com ela na areia. Agora é melhor irmos. Ah, Pocoyo? A praia também não fica para esse lado. Oh, seus! Ah, estás aí! E onde é que está a bola? Viste-a, Pocoyo? Qual delas é que é? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo qual é a bola dele? Redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo! A tua bola é redonda! Agora já podemos ir para a praia. O nosso amigo Pato parece estar a divertir-se. Muito bem, Pato! Mas cuidado! Muito bem, Pato! Mas cuidado! Pobre Pato! E logo depois dele ter tido tanto trabalho! Pato! Pense que a bola do Pocoyo está aí, Algures! Pode-se ajudá-lo! Redonda! Sim, o Pato tem razão! É tudo redondo! Mas não havia outra coisa na tua bola, Pocoyo? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo qual é a bola dele? É cor-de-laranja! 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 Ah! Oh, a Lula também está a vê-la! Oh, não! Outra vez! Não! Desculpa, pato Ah, malabarismos, que giro Cuidado Oh, céus Olá, Ellie Ellie Agora parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez deveses dizer a Ellie como é a tua bola Redonda? Laranja? Não, não é essa O que é que sabemos sobre a tua bola? É retonda É cor de laranja E... Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo a descobrir qual delas é? Ela é pequena Pequena Muito bem Então, agora que tens a tua bola, achas que podemos finalmente ir para a praia? A praia Estou a vê-la Finalmente chegámos Viva o Pocoyo Vendo bem É um belo dia para o Pocoyo E para mim também Adeus 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 Até breve Pato Pato Pocoyo Pocoyo Uma pequena nuvem Olá, Pocoyo Olá Hoje o Pocoyo vai divertir-se muito Ele vai brincar com o seu amigo Pato O que é isso? Acho que é uma sombra Sim Essa sombra parece estar a seguir-te, Pocoyo O que é que estará a fazer sombra? Algum de vocês sabe dizer ao Pocoyo o que é que estará a fazer sombra? Uma nuvem! Uma nuvem! Sim É uma pequena nuvem De onde é que terá a vir? Uma nuvem Ah, ali está o vato. Talvez ele possa ajudar. Sim, bem, agora não tem tanta piada. Pois não, Pato? Ah, o Pato também não gosta da nuvem. 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 Grito! Bela ideia, Pocoyo. Se gritarem todos em conjunto, a pequena nuvem vai conseguir ouvir-vos. Nuvem! Sim, resultou! Acho que a pequena nuvem gosta de ti, Pocoyo. Parece-me que... Talvez... Será? Será? Sim. A pequena nuvem quer um amigo. Amigo! Pocoyo! Pocoyo! Nuvem! Amigos? Amigos! Acho que a nuvem gostava de dar uma boleia aos seus dois novos amigos. isso também é contigo, Pato! Isso também é contigo, Pato! E aí, Eli! E aí, Eli! Olha, Eli! Sim, é o que eu digo... É o que eu digo... Não há nada como fazer um novo amigo. Viva, Pocoyo! Até breve! Até breve! Pato! Eli! Lula! A turnhoca! Pocoyo! Um presente para Eli. Olá, Pocoyo! Olha, Pocoyo! Hoje é o aniversário de alguém. Sabes de quem é o aniversário, Pocoyo? Então... Ah, estou a ver. Tu queres que nós descobramos sozinhos, como um jogo de adivinhas. Então, algum de vocês consegue adivinhar de quem é o aniversário? Tem ele! O aniversário tem ele. Sim, tem a razão. Hoje é o aniversário da Ellie. E ela vai dar uma festa mais tarde. Vai ser tão giro. Mas, Pocoyo, já tens o presente de aniversário da Ellie? Não, não. Bem, então o que é que vais comprar? Vou fazer um... Ah, compreende. Que bela ideia. Tu vais fazer um presente para a Ellie. Mas, Pocoyo, o que é que vais fazer? Já sabes. Então? Ah, estou a ver. É outro jogo de adivinhas. Nós temos de descobrir. Que divertido! A festa está quase a começar. Por isso, acho melhor despachar-te. Pocoyo! 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 O que é que estás a fazer, Pocoyo? Ah, compreendo. Vais fazer o presente para a Ellie com essas lindas peças. Isso é uma boa ideia. Mas o que é que vai ser? Ah, isso é um bom começo. Uma linda e grande bola cor-de-rosa. Oh, isso é magnífico, Pocoyo. Mas, o que é? Estou a ver. Ainda não acabaste. Ah, estou ansioso por descobrir o que é. Que empolgante! Ah, isso também vai fazer parte do teu presente. Ah, gostava de saber o que vai ser o presente do Pocoyo. Já está na hora de desenhar. Ah, deixa cá ver. É grande, é cor-de-rosa e é um presente para a Ellie. Então, tem de ser uma coisa de que a Ellie goste muito. Uma Ellie para a Ellie. Hum, mas algum de vocês está a ver o que falta? Que parte da Ellie é que falta, Pocoyo? Algum de vocês pode ajudar o Pocoyo a descobrir. O que é que falta a Ellie? A tromba da Ellie! Sim, é isso. Muito bem. A Ellie precisa de uma tromba. Por isso, põe-lhe uma, Pocoyo. Sabes onde a deves pôr? Ah, Pocoyo. Achas que esse é o sítio certo para pôr a tromba? Ah, estou a ver. Estás a brincar. Ah, isso parece divertido, Pocoyo. Mas onde deves pôr a tromba da Ellie? Perfeito. Está fantástico. O Pocoyo fez uma Ellie magnífica para a Ellie. E mesmo a tempo da festa. Vamos, está na hora. Parabéns, Ellie. De nada. Também é nosso, Ellie. Não tens nada que agradecer, Ellie. Foi um prazer. Parabéns, Ellie. Vamos todos dizer parabéns. Parabéns, Ellie. Adeus. Até breve. Pato. Ellie. Pula. 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 A TURNIOCA! POKAYO! É dança do POKAYO! Olá, POKAYO! Olá, Pato! Olá! O que é que achas que isso é, POKAYO? Ah, mas que surpresa! Não tenhas medo, Pato. É divertido. Vês? O Pocoyo vai carregar noutro botão. Fiquem connosco. Estão a ouvir a rádio LQ, a melhor rádio do mundo. Não mudem de posto. Oh, e esta agora. Fala e faz música. Sabes o que é isso, Pocoyo? Pato? Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo como é que aquilo se chama? Rádio! É um rádio! Sim, é um rádio. Rádio! Uau, Pato. Isso parece ser bem divertido. Acho que o Pocoyo gostava de tentar. Pocoyo, dança! Olha ele! Ele dança! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pocoyo, dança! E acabámos de ouvir esta linda valsa de Josef Strauss. O que é que se passa, Pocoyo? Não queres dançar? Então, porquê que não danças? O quê? Não sabes dançar como o pato? E também não sabes dançar como a Ellie, é isso? Bem, podes não conseguir dançar como o pato ou como a Ellie, mas sei que vais conseguir dançar como uma certa pessoa. Podes dançar como o Pocoyo? Então, que tal? Mostra-nos a dança do Pocoyo. Algum de vocês quer ver a dança do Pocoyo? Diga-lhe que gostavam de o ver dançar. Força! Digam ao Pocoyo que querem vê-lo dançar. Por favor, dança! Nós queremos ver! Ah, que divertido! E agora vamos todos dançar. Todos levantem-se e dançem. Há tantas maneiras diferentes de dançar. Todos podem dançar. Viva a dança e viva o Pocoyo! Adeus! Até breve! E aí E aí E aí Tchau, tchau.